Controle, produção, vamos lá, analisar caso a caso, jogador por jogador, solta na tela aí, tá bom Começar por Matheus Mendes ou Vitor? Ah não, aí é, então o Matheus tá começando a carreira dele, o Vitor, o monstro, o Vitor Escarpa Não, mas é Matheus Mendes ou o Vitor? Eu gosto do Gris, então todo mundo é Escarpa Tá aí ó, Matheus Mendes ou Vitor? Vitor O Vitor foi um pouquinho melhor que o Matheus Mendes, porque o Matheus Mendes não tem esse tempo todo de carreira É, é, tá certo Não é? Próximo frame aí, próxima imagem aí Marcos Rocha ou o Maluco Sarava? Não, você tá de brincadeira, Marcos Rocha é louco, velho Lógico que é, o Escarpa Agora é o Marcos Rocha ou o Sarava, Marcos Rocha é gente Marcos Rocha Tá louco, vocês tão de brincadeira Oi Gris, você acha o Marcos Rocha ou o Sarava? Solta o próximo aí Vai Leonardo Silva ou Bruno Fux? Não, gente, eu gosto muito do Fux, acho que é um bom zagueiro, mas Léo Silva Olha lá, o pessoal aí em cima, ó Léo Silva Não é o Fux? Não, vocês tão de brincadeira É o Fux? Aqui ó, é Léo Silva ou Fux? Léo Léo Silva Eles falaram, eles falaram o Scarpa, você viu lá? Unanimidade, Léo Silva, vocês tão de brincadeira, não precisa nem perguntar isso aí Eu recebi uma mensagem agora mental do Vinícius Gris O seguinte, ele vai votar no Léo Silva, mas o Léo Silva conseguiu ter um pouquinho mais de sorte naquela última bola Só fez o gol na final de manifestação Tem mais, tem mais? Solta o próximo aí Tá polêmico não, hein? Tá tranquilo Réver ou Júnior Alonso? Não, cara Rolou um ish ali, ó E aí complicou Quem rolou um ish aí? O menino que a namorada dele bateu nele Quem é quebrou a mão? A mão invadir quebrou a mão dele Os dois foram campeões, né? Mas é o Capita Réver, pra mim ainda O Alonso tá com uma estrelinha na cabeça, então é ele Pra mim, Capita Réver Réver ou Alonso, hein, galera? E aí? É o Bernardo É que o menino parece com o Bernardo em cima Ó, pro Réver Joinha pro Réver Um, dois É o Bruno Fux ali, ó Tá ali em cima Não, joinha pro Réver Um, dois, três É... Já também é quatro Quatro E cinco também, cinco Então já deu, né? E joinha pro Alonso? Ah, então Ninguém? Não, então ganhou o Réver Ele ia dar o joinha pro Alonso Mas a nuvem dele deu nele um bliscão na costela e largou Foi na mão, ele ficou pior Goleiro e defesa todos de 2013 venceram aqui Certeza que é defesa toda? Não, vamos ver agora Não, aí, 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 Júnior César E Guilherme Arana, eu fico com Arana Embora também, o Júnior César jogou muito Não, Júnior César não sabe nada de futebol E aí, bancada? Tá louco, velho Esse menino jogou muita bola também, tá? Muito, mas eu sou mais o Arana, velho Ah, gosta de jogador de seleção, né? Ah, gente Vamos pro meio campo, vamos lá Vamos lá, meio campo Pierre, ô, máquina de combate E aí, gente? Agora eu quero ver esses vagabundo aqui E aí? Caramba, velho, que dificuldade Empate técnico, me ganhou o negócio Tá rolando um empate técnico É, o que vocês acham aí? Eu tô com a galera aqui É, empate, velho, empate técnico Aí, aí, a briga é boa, viu? Pierre é muito ídolo, né, velho? Muito ídolo É, não tem empate, não Não tem empate, não Não pode ficar em cima do muro, não Ó, então só um minutinho Vou pedir pra nossa geralzona De, é, joinha pro Pierre Um, dois, três, quatro, cinco Joinha portável Um, dois, é Deu Pierre Deu Pierre Beleza Deu Pierre Vamos lá Ele é dono de marca de roupa, né Pierre Cardan Leandro, Donizete E agora, turma Ah, não, Donizete Pra mim, Donizete O desespero na cabeça O cara é o melhor Joinha pro Batalha, vai Nota todo mundo Batalha Ah, então deu Batalha Deu Batalha Você vê, né, Leandro Donizete Foi só você jogar bola com a gente No final do ano Sua carreira foi esquecida A sua torcida te abandonou É porque o Batalha é zagueiro Ou o volante? Pô, eu pergunto Tem isso como volante Eu pergunto Mas a galera decidiu A galera decidiu Batalha Tem mais, tem mais Eu usei a tática do Super Trofo Que eu posso copiar o Super Trofo Porque eu fui produtor do Arena Eu posso copiar o Super Trofo Tem mais, gente Vamos lá Agora que eu quero ver Eu quero que vocês falem Ronaldinho Gaúcho Ou Gustavo Skate Scarpa Não precisa fazer isso Com nenhum dos dois Não, precisa sim Olha lá, o rapaz falou É claro que é o Scarpa Ó Vamos lá, joinha Pro Ronaldinho Gaúcho Ah não Então não precisa nem perguntar Todo mundo Ronaldinho Gaúcho, gente Eu só perguntei Pra constar Foi legal que ele levantou As mãos e os pés Olha, todo o respeito Todo o carinho do mundo Com o Scarpa Porque é um grande jogador E vai brilhar E vai conquistar muita coisa No Galo Mas é maldade com ele Comparar com o Ronaldinho Gaúcho Qualquer situação O Ronaldinho fim de carreira O Ronaldinho nos últimos dias De Galo Antes então nem se fala Dentro da cadeia do Paraguai O Ronaldinho jogou O Michael Scarpa E o Messi juntos Vamos ser justos aqui Vamos dar uma chance Para o Scarpa Entre Scarpa E o Patrick Patrick Você tá doido? Patrick Patrick ganhou Ó, Scarpa tá mal Tá mal Próximo frame aí Segue, segue Próximo frame Vamos lá Então O Ronaldinho ganhou Apertado do Scarpa Bernard de 2003 Ou Bernard de 2024 Olha o Bernard em cima É, é O cara disputa com ele mesmo É muito bom É assim Mas eu quero parabenizar Porque essa é muito boa Eu acho o Bernard de hoje Mais completo Agradece ele, Vinícius Fala de nada De nada, viu? Depois de Europa, né? Mais completo Até o posicionamento Ele tá diferente Mas o Bernard de hoje Pra mim é mais Mais do que aquele Principalmente que ele vai vir E que ainda vai pagar o almoço Muito melhor que o Bernard Que foi embora Que não pagou o almoço Então vai pagar o almoço Pra nós Pelas méritos Pro nosso Arthur Mesquita Que teve essa sacada Muito legal, viu? O Bernard de 13 Com o Bernard de 2024 Parabéns, Arthur Mandou bem Vamos lá Próximo Próximo aí Os caras só jogam pra baixo Tardelli ou Paulinho? Não, gente Brincadeira Brincadeira Tardelli Não, peraí Não, peraí Não, não Eu senti uma animosidade O primeiro ali, ó Olha lá O primeiro fez o P de Paulinho Vamos repetir aqui o expediente Que é pra coisa ser mais dinâmica Joia pro Tardelli Joia Ah, todo mundo, gente Então não tem nem pergunta Peraí rapidinho Ô, Paulinho O muro tá baixo, hein Os caras não gostam de sair não Então Tardelli Agora, hein Você recebeu a bola do Matheus Pereira Assim Toda hora, hein Vamos lá Próximo Vamos ver aqui É Joia e Hulk Aí é o seguinte Peraí 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 que eu vou mudar a pergunta Joia e Hulk A gente não tá falando do futebol A gente tá falando de Ter filho Não, não Porque aí a briga é igual A briga é boa, né? Aí a briga é igual Aí é monstro Dois monstros Vamos lá Joinha pro Hulk Só pra ver aqui Só pra palpite mil Joinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Só porque o Hulk tem já aqui pra te pular Essa turma é tudo Só pensa que... Deu Hulk Pois é Deu Hulk Rei do futebol O que você achou? Ronaldinho ou Scarpa? Você tem propriedade pra falar Olha, com todo o respeito, entende? É um grande prazer estar aqui Os torcedores do Cruzeiro Os torcedores do Atlético Mineiro Você que vem de longe Eu vim de longe, realmente Mas vou só dizer o seguinte aqui Se o Scarpa um dia For aplaudido de pé No Santiago Bernabéu Pela torcida contrária Aí a gente conversa, entende? Ó, então vamos lá Vini O time de 2013 ganhou, né? Ganhou, sete a quatro O de 2021 O de 2024 Tendo destaque pra Batalha Arana Arana O Hulk E o Bernardo Metaverse E o Bernardo Então o time teve quatro votos O time de 2024 Mas com uma vantagem esmagadora Pro time de 2013 Exatamente O time de 2013 era muito melhor, né, chefia? Só pra fechar aqui, Júlio Com todo o respeito aos que estão aqui hoje Que eu sei que hoje começa a crise Briga perto do Corinthians É, mas é isso aí Sem polêmicas Mas que o Scarpa é melhor Que todo mundo que tá lá Scarpa é muito bom mesmo Joga demais É maldade com ele Comparar com o Ronaldinho Gaúcho